Bom dia, pessoal. Vou agradecer a apresentação que o Fernando fez sobre mim, agora há pouco. Bom dia, pessoal. Vocês podem fazer perguntas para mim, basta que vocês escrevam a pergunta com uma cerquilha antes, uma hashtag. E aí eu já consigo responder por aqui. Bom, eu acho que o melhor jeito de a gente falar sobre gestão do conhecimento, do meu ponto de vista, é falar como eu costumo colocar isso em prática. Existem muitas teorias sobre gestão do conhecimento, existem muitas abordagens, mas eu acho que um jeito bom que eu encontrei para compartilhar com vocês o que eu sei sobre isso, é mostrando como eu coloco isso em prática na WebGo, que é a empresa onde eu trabalho. É uma empresa que eu fundei, com mais alguns sócios em 2008, e que desenvolve software sobre encomenda para as outras empresas, além de criar produtos também para micro pequenas empresas como o Granato, um controle financeiro online. Essa imagem que está no slide, ela é bem representativa da nossa abordagem sobre gestão do conhecimento no dia a dia do nosso trabalho. Esses post-its com alguns textos escritos, algumas frases, elas representam exatamente o cerne da nossa crença sobre gestão do conhecimento, que é compartilhar todo e qualquer conhecimento que existe na equipe. Então, geralmente, as nossas atividades, os nossos processos, a maneira que a gente tem de executar o trabalho que a gente faz aqui, ela é sempre pautada no compartilhamento de informações entre as pessoas, com base em seus conhecimentos, para que novos conhecimentos possam ser criados, e a partir daí, a gente pode alcançar valor para os nossos clientes, pode ajudar os nossos clientes a se tornarem empresas melhores. Então, eu vou contar um pouco para vocês de como a gente coloca em prática essa abordagem na WebGoal. Antes de mais nada, eu acho importante compartilhar com vocês a nossa visão sobre o porquê a gente faz assim. A gente olha para o passado e olha para o mercado e a gente entende que as coisas evoluíram da seguinte maneira. No início do século passado, talvez nos primeiros 30 anos, quando a gestão científica foi inventada, e a gente teve o fordismo e a gestão tradicional sendo difundida pelas empresas de produção em massa, a gente tinha problemas predominantemente simples no mercado. Então, como criar uma linha de produção, ou como ser mais eficiente num processo produtivo. E aí, o modelo de gestão criado na época, ele foi bem voltado para atender essa necessidade. Então, criou-se essa gestão hierárquica, baseada no poder, baseada no comando e controle. Estabeleceu-se processos, processos com etapas bem definidas, bem determinadas, e alguém que garantisse que esse processo fosse executado de uma maneira correta, buscando sempre uma produtividade maior. Isso deu muito certo, porque a maior parte dos problemas a serem resolvidos eram simples, ou seja, bastava que você compreendesse todas as etapas de resolução, porque a solução também já era conhecida, e aí você tentava buscar eficiência na execução de cada passo desses processos. Com a evolução da economia, do mercado, com a globalização depois da Segunda Guerra, a gente começou a ver um mercado mais concorrente, muitas empresas acabaram sendo criadas, a economia aqueceu, a globalização permitiu uma comunicação muito mais intensa entre todos os países, e aí a gente começou a ver uma explosão de estratégias, marketing, uma abordagem mais voltada para consultores, e aí a gente começou a encarar problemas mais complicados, que eram problemas que a solução não era tão trivial, mas que bastava alguém especialista para poder equilibrar um pouco o quão problema era complicado e como deveria se chegar em uma solução. Então os processos ficaram um pouco mais sofisticados, mas nada que um especialista, um engenheiro, um consultor, não pudesse resolver com a ajuda de algumas equipes. E aí nesse contexto o plano de carreira virou uma coqueluche, porque era importante você manter as pessoas na empresa por conta do conhecimento especializado que elas tinham. Diferente, por exemplo, quando os problemas predominantes eram simples, quando não era interessante ou nem precisava que as pessoas tivessem algum conhecimento, realmente elas eram só a mão de obra. Depois de um tempo, como os problemas ficaram mais complicados, a gente começou a precisar de especialistas e também manter essas pessoas nas empresas, porque era um conhecimento muito importante para as empresas e não era tão disseminado entre todas as pessoas do mundo. E isso trazia diferencial competitivo para as empresas. Então o plano de carreira é uma invenção justamente criada para manter as pessoas e o conhecimento dessas pessoas dentro das empresas. Mas a época que a gente vive, e aí o contexto que a WebCore trabalha, é um contexto onde predominam principalmente problemas complexos. São problemas que a gente não tem muita ideia das relações de causa e efeito, a solução não é bem conhecida, podem existir várias soluções para o mesmo problema. Muitas vezes a gente só consegue entender o que deu certo e o que deu errado olhando em retrospectiva, então olhando para trás e vendo tudo o que aconteceu, você acaba criando um nexus entre as causas e efeitos que se sucederam para poder compreender por que aquela solução funcionou ou por que ela não funcionou. E aí é muito difícil trabalhar num contexto assim. Então predominam-se práticas emergentes para você resolver problemas complexos, porque você precisa experimentar bastante. Você testa uma solução, deu errado, deu certo, você testa um pouquinho, modifica, funciona por um tempo, depois de um tempo não funciona, funciona com uma equipe, depois com outra equipe não funciona, então você acaba experimentando bastante, errando bastante, e aí é um contexto onde aprendizado e inovação predominam. E é o mundo que a gente vive hoje. A inovação é o principal diferencial competitivo que as empresas têm hoje. E aí, claro, para você ter aprendizado e inovação, você necessariamente precisa ter autonomia e colaboração entre as pessoas. Não tem jeito de você aprender se você não tem colaboração, e não tem como você inovar se você tem alguém pensando pelas pessoas, ou determinando o que as pessoas devem fazer. Então é uma mudança muito dramática, olhando nessa perspectiva de complexidade dos problemas que a gente vem resolvendo, mas que mostra um pouco de qual é o contexto que a WebGoal atua. Então, por exemplo, aqui na nossa empresa, quando um cliente solicita um software para a gente, a gente não sabe qual vai ser o melhor software para ele, nem o cliente. Então a gente tenta compreender junto com ele qual é o problema que ele enfrenta, quais são os problemas que ele enfrenta, e aí aos poucos, tentando criar um software de forma emergente que consiga ir resolvendo esse problema, ao mesmo tempo que traz retornos sobre o investimento para esse cliente. Durante todo esse processo, a gente também vai aprendendo sobre o negócio do cliente, e aprendendo qual é o melhor software a ser construído. Então, é um ambiente que gestão do conhecimento não é uma atividade isolada, é uma atividade que acontece o dia inteiro, todos os minutos, a qualquer instante. Então, a gente vive isso através de práticas. Precisamos trabalhar de forma que a gestão do conhecimento aconteça enquanto a gente executa o trabalho. Então, é claro que, por exemplo, na WebGoal, a gente não tem hierarquia, porque a hierarquia, nesse sentido, ela ficou totalmente obsoleta. se eu não tenho colaboração direta e facilitada entre as pessoas, se eu não tenho uma transparência nas informações que essas pessoas precisam ter para poder executar o seu trabalho, se eu não tenho oportunidades para que essas pessoas compartilhem seus conhecimentos e pontos de vista, eu não consigo criar novos conhecimentos, muito menos inovar. Então, na WebGoal, a gente tem uma relação muito mais parecida com uma rede entre as pessoas do que com uma pirâmide. Então, todo mundo conversa com todo mundo, não tem níveis hierárquicos, e também não temos funções específicas, porque especialização é uma abordagem para outro contexto, para um contexto de problemas complicados, como a gente viu. Então, aqui as pessoas acabam tendo um perfil até mais multidisciplinar e se envolvendo em várias questões na resolução de um mesmo problema. Então, a nossa estrutura é uma estrutura que foi criada no que a gente chama aqui para uma gestão dirigida por valor. A gente não é uma gestão dirigida por eficiência, porque a eficiência passou a ser um pré-requisito. Você precisa ser eficiente no trabalho que você executa. Mas, principalmente, e mais importante nos dias de hoje, é você ser eficaz. Então, como a WebGoal trabalha com processos criativos, a gente está criando a todo momento as melhores soluções para os nossos clientes, a gente sabe qual é o problema que o cliente sofre, só que a gente não sabe qual é a solução que a gente precisa. A gente precisa aprender essa solução. Então, a gente busca a todo tempo a melhor solução. É uma busca pela eficácia. E aí, eu sei o problema de um lado, eu não sei a solução do outro e eu tenho uma equipe no meio que precisa executar um trabalho e ser pautada no feedback, no feedback do cliente, no feedback dos seus pares, no feedback do mercado, para poder, aos poucos, guiar o seu trabalho e adaptar as suas práticas, atividades, tarefas, para a melhor direção, que chegue em uma solução mais eficaz para aquele problema. Que pode funcionar por um tempo, mas depois de algum outro tempo, começar a não funcionar mais. Porque o mundo que a gente vive, realmente, é um mundo de incertezas. Como sempre foi, só que agora está de uma forma mais transparente para todo mundo. como a gente tem que saber lidar com essa incerteza. Se eu admito que o mundo tem muita incerteza, é porque eu não conheço muitas coisas que o mundo tem. Então, a gestão do conhecimento tem que fazer parte do jeito que eu atuo nesse mundo. Tem que me ajudar a aprender coisas novas, a criar novos conhecimentos e aplicar esses novos conhecimentos para que eu possa aprender cada vez mais e aí conseguir encontrar soluções cada vez mais eficazes para os problemas. Então, não importa muito para o cliente se eu estou sendo eficiente ou não no meu processo, se eu não estou conseguindo entregar solução de maior valor para ele. É preciso focar primeiro na entrega de maior valor e depois tornar esse processo cada vez mais eficiente. Eu trouxe aqui algumas ferramentas, algumas práticas que a gente usa aqui para exemplificar um pouco disso. Então, por exemplo, quando a gente faz um planejamento na WebGoal em qualquer unidade de negócio que a gente tem, a gente sempre tenta fazer de forma compartilhada para tentar capturar o maior número de pontos de vistas e opiniões e conhecimentos diferentes para que a gente consiga encontrar um plano eficaz. Só que esse planejamento, apesar de vislumbrarmos o ano, o semestre e alguns meses, ele sempre é um artefato vivo. A gente acaba alterando esse planejamento mensalmente, às vezes semanalmente, porque a gente vai aprendendo com o mundo o que está acontecendo e vai percebendo que aquele conhecimento que a gente tinha na época quando o plano foi criado, hoje já é bem maior e nos leva a ter soluções melhores de como executar o trabalho. Então, mais importante do que o plano que a gente cria é ter constantemente um processo de planejamento para que o plano sempre reflita o conhecimento mais refinado que você tem hoje. Hoje eu sei mais do que eu sabia ontem e ontem eu sabia mais do que eu sabia semana passada. Então, o seu plano precisa refletir esse conhecimento. Quando a gente cria um software, por exemplo, na WebGlow, é claro que se eu criei esse software o ano passado, criando ele hoje, novamente, ele seria melhor, porque o conhecimento que eu tenho sobre o software e sobre novas técnicas hoje é totalmente diferente. Então, eu poderia criar o mesmo software de uma forma bem mais eficaz. Então, como eu construo de maneira interativa e incremental, aos poucos, uma solução que vai amadurecer para que seja cada vez mais eficaz e retorne cada vez mais valor para o nosso cliente? Eu só faço isso através de um plano que também mude, que também evolua, que também esteja sempre atualizado. Então, nessa imagem aí, eu acho que dá para reparar que a gente tem refinado só três meses, no caso, é abril, maio e junho. E abril é o mês que está mais detalhado porque era o mês que a gente estava vivenciando. Maio já tem um pouco menos de coisas aí e junho não tem nada, porque a gente não tem conhecimento suficiente para a gente, de repente, planejar naquela época as tarefas que deveriam ser feitas em junho. Então, é um quadro que fica compartilhado com todo mundo. Isso é importante porque a gestão visual é uma forma de você compartilhar conhecimentos. E ficar 100% do tempo disponível no ambiente é o melhor jeito de você capturar a percepção humana para o que realmente é importante. Então, a gente tem essa forma de criar planos e discutir estratégias e de acompanhar o trabalho a ser feito. Como que a gente executa essas tarefas? Porque, além de planejar, é preciso criar um processo que você consiga aprender enquanto você executa o trabalho. Então, por exemplo, dado que a gente tem alguns objetivos e alguns resultados que a gente quer alcançar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é elencar ali quais são as ações e iniciativas que a gente vai ter. Então, naquele quadro que vocês viram agora há pouco, a gente tinha algumas tarefas que representavam exatamente essas ações e iniciativas. E esses resultados e objetivos geram ações e iniciativas de acordo com o conhecimento que a gente tem no momento do plano. Então, algumas coisas a gente tem mais certeza que deveriam ser executadas, outras coisas menos certezas e algumas coisas a gente nem sabia ou nem vai saber nesse momento. E a gente vai descobrir com o decorrer da execução. Então, depois disso, a gente, sempre orientado ao valor que a gente vai entregar para o cliente, tenta fazer uma reunião de planejamento para refinar uma parte dessas ações e iniciativas para que a gente entenda melhor o que deve ser feito, determine tarefas mais específicas e distribua o trabalho entre os membros da nossa equipe de uma maneira mais eficiente. e trabalhamos num ciclo, por exemplo, aqui de duas semanas para poder executar essas atividades, esse pequeno grupo de atividades que a gente escolheu como mais prioritárias para alcançar esses objetivos e resultados que a gente busca. Durante essas duas semanas, a gente tenta aprender bastante sobre o que a gente está fazendo e acaba descobrindo um monte de coisas que a gente nem tinha previsto, que deveria ser considerada. Um outro ponto importante também durante essa execução dessas atividades, a gente costuma trabalhar em par. A gente tem duplas atuando nessas atividades porque é uma maneira que a gente encontrou e é uma prática ágil do desenvolvimento de software de compartilhar o conhecimento que eu tenho entre os membros do time. Então, quando eu trabalho em par, eu tenho duas pessoas com experiências diferentes, com conhecimentos diferentes, com visão de mundo diferente, e aí eu consigo compartilhar esse conhecimento entre todos da minha equipe à medida que eu rotaciono essas pessoas nos pares. E aí a gente vai aprendendo, executando o trabalho da melhor forma, sempre fazendo um alinhamento diário, numa reunião diária, para que todos saibam o que está acontecendo, o que foi feito, as coisas que a gente aprendeu que a gente fez errado ou o que a gente descobriu que deveria estar fazendo e a gente só descobriu na hora de executar o trabalho, para que o aprendizado seja compartilhado entre todos. Depois dessas duas semanas, a gente faz uma reunião de revisão para alinhar tudo que foi feito, todas as descobertas que a gente teve, os erros que a gente cometeu e as coisas que não deram muito certo, e uma reunião de retrospectiva para avaliar tudo isso. Lembrando que, num cenário complexo, a gente só consegue entender a relação causa e efeito olhando para trás, vendo o que aconteceu. Por isso que a execução é tão importante quanto o planejamento. Então, uma reunião de retrospectiva é uma reunião de aprendizado. A gente vai olhar para trás, vai entender o trabalho que a gente executou, vai entender o que deu certo, o que deu errado, e vai tentar propor ações de melhorias para que a gente continue fazendo esse trabalho até que os objetivos e os resultados sejam alcançados. Nesse momento, eu posso refinar as minhas ações e iniciativas para que eu consiga refletir nelas o novo conhecimento que eu tenho depois que eu já executei uma parte do trabalho. Então, são ciclos semanais, são ciclos a cada duas semanas, onde eu crio oportunidade da equipe a aprender enquanto constrói algo de valor para os clientes. Esse processo, essa forma de trabalhar, ela é uma metodologia que foi criada na área de desenvolvimento só para chamar de Scrum, mas que hoje já se espalhou por outras áreas também. O Scrum, ele mostra para a gente uma maneira de atuar criando algo de valor para o cliente ao mesmo tempo que você aprende o que deve ser criado. Então, você não tem certeza do que estará pronto no final dessas duas semanas e nem se aquilo que você levou para essas duas semanas é o mais importante. Mas, o principal é que você aprenda sobre isso no final dessas duas semanas, tentando construir algo de valor para o cliente. O aprendizado no cenário complexo acontece apenas a partir das ações que você realizou e dos resultados que você obteve. Não adianta você tomar decisões em planos que não são executados. Você precisa executar para aprender, criar coisas diferentes. E aí você aprende com o que está acontecendo e pode refinar o seu trabalho, evoluir evoluir na direção da solução mais eficaz e dar mais retorno para os seus clientes. Então, essa forma que a gente usa, por exemplo, para executar projetos de desenvolvimento de software. A gente vai guiando o cliente durante um projeto que geralmente tem um escopo aberto ou flexível e a gente consegue moldar o escopo do projeto em busca da solução mais eficaz. uma outra forma também que a gente tem aqui de compartilhar o nosso conhecimento para tomar decisões melhores, uma vez que a gente não tem uma hierarquia e é importante que as pessoas se envolvam nas decisões importantes que a empresa tem, até para que a gente aproveite a capacidade coletiva de todo mundo nessas decisões, é um quadro de apoio para decisões em equipe que a gente criou aqui e que a gente tenta envolver as pessoas para tomar as decisões mais importantes. Então é um quadro onde a gente consegue mostrar de forma simples todas as informações que estão relacionadas a uma decisão que precisa ser tomada. Então, por exemplo, ali em cima na parte superior esquerda a gente tem o tema da decisão que precisa ser tomada, a motivação, ou seja, o que justifica que essa decisão seja tomada, ela precisa realmente acontecer, o prazo até quando essa decisão precisa ser tomada, o método que a gente vai usar para tomar essa decisão e aí é muito engraçado porque a gente tem vários métodos disponíveis, mas geralmente as pessoas usam apenas o consenso quando é decisão em equipe. Só lembrando aqui que existe sorteio, por exemplo, para decisões simples, você pode fazer simplesmente um sorteio, votação, que também é um método de decisão super simples, para decisões mais simples, consenso, consentimento e consultação, que são outros três métodos para tomada de decisão em equipe. Tem ali os participantes do processo decisório, isso é legal porque todo mundo sabe na empresa, olhando para esse cartaz, para esse canvas, que fica fixado num lugar público, num lugar de movimentação na empresa, quem está envolvido naquela decisão. a gente sabe os resultados que a gente espera no final dessa decisão, porque a decisão precisa acontecer direcionada a algum objetivo ou resultado que a gente tem. A gente tem as alternativas dessas decisões, a decisão que foi tomada, como a equipe está se sentindo em relação à decisão que foi tomada, ali a gente tem, está vendo nessa imagem, três pessoas estão muito satisfeitas com a decisão e duas nem tanto. Isso é importante porque a gente sabe que o engajamento para realizar as tarefas baseadas em uma decisão é importante. E embaixo ali todas as informações que a gente tem que podem orientar a nossa decisão. Então os dados e informações são relacionados àquele contexto para aquela decisão, as regras e restrições que a empresa tem, às vezes não tem dinheiro disponível, às vezes não tem muitas pessoas para fazer um determinado trabalho, então quais são as restrições que a gente tem, os valores e princípios da empresa que guiam aquela decisão, porque afinal a gente precisa decidir tendo um alinhamento ético com os nossos valores e princípios, que é a base de qualquer empresa de repente, e os objetivos e metas que a gente tem que alcançar e que a decisão precisa nos ajudar a ir em direção a eles. Então, tornando todas essas informações visuais e construindo esse quadro de forma coletiva, a gente consegue ter uma decisão melhor. Às vezes demora um pouco mais, mas cria muito mais engajamento porque tem a participação e a orientação de todos. Além disso, a gente consegue evitar vários problemas que a gente tem quando a gente precisa tomar uma decisão, como, por exemplo, alguém tem a preferência para uma decisão específica, então, nesse quadro a gente consegue ver mais de uma alternativa. Quando alguém está envolvido emocionalmente com uma das alternativas, a gente consegue dar para essa pessoa a visão que tem outras coisas que devem ser consideradas. E quando você não conhece algumas outras informações que outras pessoas conhecem, então, quando essas outras pessoas compartilham essas informações, esses dados, você acaba tendo a ideia do que você precisa considerar também para decidir melhor. Então, é um quadro que te ajuda a decidir melhor quando você está no ambiente de complexidade. Você precisa do conhecimento coletivo para decidir melhor. é muito fácil perceber que decidir assim vai te levar a uma decisão muito mais eficaz do que se você deixar essa decisão na mão de um único gestor, por exemplo. É muito difícil um único gestor ter todas essas informações e ter todas essas perspectivas para decidir pela melhor solução, pela solução mais eficaz. Quando você faz algo desta maneira, você constrói a decisão na direção de uma solução mais eficaz ao mesmo tempo que você cria conhecimento nos integrantes da equipe que está decidindo. Então, outra vez, de outra forma, a gente está colocando a gestão do conhecimento imputida no processo de decisão que a gente está escolhendo fazer. Então, toda vez que acontece um processo assim, a equipe aprende. A equipe compartilha conhecimento e a equipe aprende. na WebGo, a gente também não utiliza, por exemplo, avaliação de desempenho individual, porque a gente acredita que no cenário complexo, o resultado depende muito mais do coletivo do que de uma pessoa. Então, o nosso desempenho aqui é avaliado de forma sistêmica. Mas como que eu posso ajudar uma pessoa a evoluir nas suas competências, por exemplo, do trabalho? Então, aqui a gente usa uma ferramenta que a gente criou também, chamada Feedback Canvas, que é uma ferramenta para ajudar a equipe a dar feedback para uma pessoa. Então, nesse exemplo aí, por exemplo, a gente tem um feedback que foi dado a uma integrante do nosso time sobre o desenvolvimento de software. A gente elencou de forma coletiva quais são as atividades principais que a gente tem relacionadas ao desenvolvimento de software, na WebGo, e colocamos ali perto do desenvolvimento de software. E aí, a pessoa fez uma autoavaliação do que ela se considera em relação ao desenvolvimento de software. Então, a gente tem uma escala de 1 a 7, novato, aprendiz, praticante, profissional, professor, líder e mestre. Essa escala é irrelevante, poderia ser qualquer escala, poderia ser de 1 a 10. E também, abaixo ali, a gente tem os votos que a equipe colocou, a percepção da equipe. Então, quando a gente faz essa primeira avaliação de percepção, a gente cria oportunidade da pessoa que está recebendo o feedback compreender o ponto de vista da equipe em relação ao trabalho dela, ao mesmo tempo que cria a oportunidade dela perceber da equipe o que está acontecendo com ela em relação aos movimentos de software. Então, é uma oportunidade de aprendizado. A gente aprende o ponto de vista da equipe, aprende o que é importante para a equipe em relação aos movimentos de software e compara com o que a pessoa está fazendo. E aí, é um momento onde a pessoa pode aprender como se tornar, por exemplo, um desenvolvedor de software melhor, aproveitando a capacidade da equipe de dar esse feedback para ela. De novo, a gestão do conhecimento embutida na prática de trabalho que a equipe tem. E aí, ali embaixo, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos da atuação dessa pessoa em relação ao desenvolvimento de software e ações de melhorias. o que a gente pode propor para essa pessoa para que ela possa melhorar nessa competência de desenvolvimento de software. Essa ferramenta é uma ferramenta da equipe, não é a empresa que impõe isso para todas as pessoas, mas é a equipe que decide usar quando ela achar importante para que possa criar um consenso sobre as competências que o time precisa para fazer o trabalho e também para poder ajudar as pessoas que o time tem a evoluírem em uma determinada competência. é uma ferramenta de feedback coletivo. Eu acho que isso é importante porque estimula a troca de conhecimento e a percepção sobre o trabalho que deve ser feito entre todos os integrantes. De forma resumida, a gente consegue constantemente avaliar o nosso trabalho, elencando sempre o que deu certo, o que deu errado, as dúvidas que a gente tem sobre o que a gente poderia fazer e sempre elencando ações de melhoria para que a gente possa aprender com o trabalho que a gente fez. Quando a gente deixa de fazer essa avaliação, você está perdendo a oportunidade de escolher melhores formas de atuar ou de ir em direção a uma solução mais eficaz. Então, para quem trabalha com processos criativos num cenário complexo, num mercado voltado para aprendizado e inovação, deixar de avaliar o trabalho que fez, não parece muito inteligente, porque é exatamente esse processo que fará a empresa ou a equipe atuar de uma maneira melhor para resolver o problema que ela está enfrentando e até nos próximos problemas que aquela equipe vier a enfrentar. Então, quando a gente fala de PDCA, melhoria contínua, como olha, mais uma ferramenta, a WebGo não vê como mais uma ferramenta, ela vê como uma ferramenta essencial e aí ela implementa esse PDCA desta forma, não em ciclos muito fechados, mas em atividades rotineiras, todos os dias, a todos os momentos, uma oportunidade de avaliar o trabalho que está sendo feito, os resultados que foram alcançados e o que a gente precisa fazer de diferente para buscar a solução mais eficaz. O Jefferson Cabral está perguntando aqui se existe modelos de quadros de feedback ambos disponíveis. depois eu posso passar para vocês o link aqui no chat, a gente tem um post sobre isso e aí dá alguns exemplos explicando como você pode usar na sua empresa ou basta você procurar no Google também, você deve encontrar esses posts sobre o feedback Canvas e algumas apresentações explicando um passo a passo de como funciona. Uma outra coisa que a gente aprendeu recentemente é que para criar conhecimento você precisa compartilhar. quanto mais você compartilha o que você sabe com outras pessoas mais oportunidades você cria para aquela pessoa contribuir com o que ela sabe sobre aquele assunto e aí você criar novos conhecimentos. Antigamente a gente falava assim, se você quer aprender mais você tem que ensinar. Então quando você ensina uma pessoa além de você estar passando para ela esse conhecimento você também está aprendendo mais porque você está reforçando a maneira de pensar sobre aquele assunto e tentando encontrar formas didáticas de fazer aquela pessoa compreender aquele assunto. Quando você abre o canal dessa pessoa para que ela compartilhe o que ela sabe sobre aquele conhecimento sobre aquele assunto com você você cria mais conhecimento ainda. Então por exemplo nessa foto aí a gente está vendo uma sessão de LearnShot que a gente realizou na WebGo até com convidados externos onde as pessoas estavam discutindo melhores formas de se trabalhar com o Scrum o Scrum fez 20 anos recentemente e aí as pessoas estavam discutindo se o Scrum realmente era necessário ainda para o mundo se as coisas estavam acontecendo dentro dessas pessoas tínhamos integrantes da equipe WebGo como integrantes de outras empresas de outras áreas inclusive não só da área de tecnologia e aí pequenos grupos trocaram experiências falaram das suas experiências com o Scrum e dos seus conhecimentos relacionados para que todo mundo percebesse pontos de vistas diferentes então se eu vivo um cenário complexo onde aprendizado e inovação é essencial são essenciais eu preciso não só considerar o que eu sei dentro da minha empresa mas o que outras empresas e outras pessoas estão fazendo fora dali é preciso dar uma abertura para que outras pessoas contribuam com a visão de mundo que elas têm para os integrantes da sua equipe e aí depois dessa dinâmica a gente consegue ter conhecimentos que a gente jamais imaginaria que a gente poderia obter sozinhos ou que a gente nem conheceria que a gente nem saberia que deveríamos buscar então ouvindo experiências do mundo real aprende-se muito mais do que imaginando o que isso poderia ser para essa dinâmica a gente usou uma ferramenta muito legal chamada Learn Canvas foi criada pelo Alexandre Magno e aqui é só uma forma estruturada da gente guiar essa discussão então por exemplo temos uma coluna de problemas quais são os problemas que a gente quer discutir quais são as experiências que as pessoas que estão participando dessa dinâmica desse exercício tem sobre sobre esses problemas as ideias que surgiram ali daquele grupo depois de compartilhar conhecimentos e experiências que resolvam aqueles problemas e ali os resultados esperados que a gente elencou antes de discutir as novas ideias para poder guiar soluções e torná-las mais eficazes em busca do que a gente deseja então é uma ferramenta muito simples também mas que ajuda a equipe a compartilhar conhecimento ajuda a envolver outras pessoas nas discussões ajuda a tornar o processo mais tranquilo e orientado para que você busque soluções mais interessantes mais eficazes para o seu projeto para a sua empresa para a sua equipe pode ser feita para qualquer assunto no caso aí como era um tema simples como podemos adaptar o uso do Scrum sem perder a sua essência então rolou uma discussão sobre isso e isso aí foi um resultado dessa discussão que foi construída de forma coletiva por último mas não menos importante é importante ressaltar que o conhecimento criado ele é muito abstrato porque fica na cabeça de cada um então eu não sei o que a outra pessoa aprendeu ou o que a outra pessoa julgou ser o mais importante ou o que foi relevante para aquela pessoa que de repente para mim era nossa isso era tão trivial e essa pessoa não sabia isso então uma outra técnica que a gente usa bastante de novo uma técnica visual é criar um essa técnica chama Learn Mosaic é um quadro onde tem a foto das pessoas que estão aprendendo ali junto com você e os post-its ao redor das fotos dessas pessoas são as coisas que as pessoas querem aprender ou as coisas que as pessoas estão aprendendo naquele exercício naquele projeto naquela dinâmica ou no dia a dia mesmo então dá para saber o que está acontecendo com cada pessoa porque essa pessoa ela coloca post-its indicando o que ela aprendeu o que ela achou relevante o insight que ela teve e aí eu torno o aprendizado visual então muito melhor do que avaliar o aprendizado de repente aplicando uma prova ou um questionário ou qualquer coisa disso é visualizar o aprendizado criado então dessa forma fica claro perceber de uma maneira muito simples o que está acontecendo as pessoas estão aprendendo o que elas estão aprendendo o que elas estão achando relevante o que elas estão achando mais importante em relação ao que está acontecendo e aí também as pessoas começam a perceber os gaps nossa essa pessoa não entendeu direito isso ela achou que era só desse ponto de vista mas ela não sabe isso então cria uma oportunidade por exemplo para mim abordar para eu abordar uma pessoa e falar assim olha você escreveu tal coisa naquele post-it mas na verdade tem isso isso e isso também e a pessoa é pronto é um outro momento que o aprendizado é criado e aí essa pessoa pode deixar esse conhecimento explícito nesse painel nesse post aí para que outras pessoas também aprendam junto com ela então o compartilhar para a gente realmente é um novo ensinar é a maneira como a gente encara o conhecimento na WebGo então alguns anos atrás a gente já chegou a criar aqui uma base de conhecimento da WebGo era na nossa intranet era no sistema bonitinho onde a gente registrava ali procedimentos administrativos um passo a passo do que deveria ser feito para configurar um servidor e coisas do gênero só que a gente percebeu que isso ficava desatualizado muito facilmente que o esforço de atualizar esse conhecimento ou essa informação na verdade era muito maior do que imputir essa evolução durante o próprio trabalho então a gente parou de usar ferramentas mais estáticas para poder armazenar informações e começou a usar práticas mais dinâmicas para lidar com essa informação e a criação de conhecimento durante a execução do nosso trabalho e isso não foi uma coisa premeditada não foi só vamos fazer isso porque vai ser mais compatível não, foi uma coisa que a gente foi descobrindo e aprendendo à medida que a nossa empresa foi evoluindo porque a gente percebeu que usar práticas como armazenar informações no banco de dados de conhecimento era totalmente incompatível com a nossa realidade e com a velocidade que o nosso negócio acontecia então o conhecimento deprecia muito rápido para a gente hoje eu conheço maneiras de desenvolver software que o ano que vem se tornam obsoletas muito rapidamente então se o conhecimento é individual se o conhecimento deprecia muito rápido então o que você precisa fazer é tentar compartilhar o máximo esse conhecimento para que ele seja o máximo coletivo possível trabalhando em par deixando as coisas visuais na parede sempre planejando sempre tomando decisões de forma coletiva sempre conversando sempre aumentando a conexão entre as pessoas ao mesmo tempo que você executa o trabalho e aprende quais são os conhecimentos que você precisa para alcançar a solução de maior valor esse é o desafio então é uma mudança muito grande em relação ao trabalho e é uma mudança muito grande em relação ao paradigma da gestão do conhecimento quando ela era vista como um alvo isolado então eu tenho um negócio acontecendo eu tenho os processos sendo executados aí eu crio a gestão do conhecimento e é algo que um grupo de pessoas faz que não está muito conectado ao trabalho são pessoas que nem executam aquele trabalho de repente mas que são responsáveis por fazer a gestão do conhecimento então a gente acha que isso não combina muito a gente acha que a gestão deve estar nas pessoas permeada no trabalho no dia a dia toda a gestão a gestão do conhecimento a gestão do projeto a gestão das pessoas a gestão da empresa a gestão do atendimento do cliente todas as gestões que a empresa precisa fazer deve acontecer das pessoas nas pessoas e durante o trabalho toda vez que a gestão não está nas pessoas está num gestor é porque a gestão não está espalhada no negócio então você precisa ter um símbolo alguém que represente aquela gestão uma equipe que faça aquela gestão isso é claro que num cenário complexo não vai funcionar bem então a gente vê como tudo acontecendo ao mesmo tempo e usamos ferramentas que nos ajudam a lidar com isso para que a gente possa aprender ao mesmo tempo que a gente encontra as melhores soluções para o cliente então eu dei alguns exemplos de algumas ferramentas que a gente tem aqui existem outras existem várias outras mas eu acho que o importante é essa base como eu consigo fazer gestão do conhecimento que eu preciso na minha empresa ao mesmo tempo que eu executo o trabalho e aprendo coisas novas esse é o nosso cenário esse 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 é o é o é o segredo como eu faço isso então existem várias formas a fórmula a fórmula que a gente encontrou por enquanto que a gente aprendeu até então talvez se esse webinar fosse no mês que vem eu falaria outras coisas para vocês aqui mas até então é essa forma que a gente tem trabalhado e tem dado certo e tem dado resultados interessantes para a nossa empresa né era isso que eu tinha para esse webinar para compartilhar com vocês a gente tem estudado bastante formas de gestão mais horizontal né compartilhar conhecimentos entre todas as pessoas inclusive da parte financeira também para que todo mundo tome as melhores decisões e eu estou vendo aqui que tem quatro perguntas deixa eu ver o Alan perguntou aqui como vocês gerem os conflitos de ideias e de participação a própria equipe que faz isso né então geralmente acontecem esses conflitos porque são pessoas que estão trabalhando né então acontecem conflitos às vezes algumas pessoas querem participar outras não isso também é completamente aberto nesse modelo a gente tenta conversar a gente tenta usar ferramentas de facilitação para resolver esse tipo de problema mas de novo não existe uma receita de bolo né se a gente está usando se a gente está atuando num cenário de incerteza que a gente está aprendendo como resolver as coisas também teremos que aprender como resolver aqueles conflitos e aquela abordagem de participação no momento que aquilo acontecer né não podemos ter medo de enfrentar essa incerteza e também não podemos ter a pretensão de achar que já existe uma resposta para quando aquele conflito acontecer né criar regras né para lidar com isso é o pior cenário né porque a gente acaba usando regras que se aplicam a qualquer coisa e aí em várias situações aquela não é a melhor solução e a gente acaba punindo as pessoas ou criando um sentimento ruim em relação a isso como vocês desenvolvem confiança entre os membros da equipe para que haja compartilhamento do conhecimento isso faz parte da nossa cultura né então a forma como a gente trabalha já vai estimulando essa confiança nas pessoas quando a gente faz reuniões diárias por exemplo as pessoas compartilham o conhecimento do que elas estão fazendo ou o trabalho que executaram no dia a dia aos poucos né então às vezes uma pessoa um pouco mais tímida às vezes uma pessoa um pouco mais extrovertida e esse processo ajuda com que essa pessoa perceba que é importante que ela compartilhe o conhecimento que ela tem com outras pessoas não só nessa nessa ocasião da reunião diária mas por exemplo quando a gente cria pequenas apresentações internas na nossa empresa para aprender tecnologias novas né então uma pessoa toma frente organiza uma pequena apresentação ali de 10, 15 minutos e apresenta para os outros integrantes do time aos poucos isso vai evoluindo até que chega um momento que essa pessoa de repente está dando uma palestra num evento né e compartilhando conhecimento não só internamente na B.O. mas também com outras pessoas de outras empresas o feedback canvas é usado com que frequência as pessoas se reúnem para fazer avaliação não existe uma frequência definida né a ideia é que uma pessoa integrante do time tenha essa vontade de receber o feedback primeiro eu acho que é importante receber o feedback porque eu quero saber como é que eu estou me saindo no trabalho sem essa predisposição qualquer feedback é inútil a pessoa vai ignorar o que as outras pessoas falarem para ela então quando essa pessoa se sentir à vontade ela pode convidar integrantes do time para fazer o feedback canvas dela né e aí se reúnem durante uma duas horas num dia da semana para que a pessoa possa aprender como ela pode atuar melhor ou quais conhecimentos ela deveria obter ou quem pode compartilhar com ela aqueles conhecimentos né são ações de melhorias possíveis aí do feedback canvas mas nunca é um processo formal né imposto pela empresa porque a gente sabe que a criação de conhecimento o processo de aprendizado toda vez que ele é forçado ele não é tão eficiente né ele precisa partir de uma motivação intrínseca a pessoa precisa querer aprender como ela se torna melhor a pessoa precisa querer aprender uma coisa nova uma tecnologia nova ela precisa querer ler um livro para aprender coisas novas não basta forçar a pessoa a fazer aquilo deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tá legal acho que é isso se ninguém eu vou compartilhar aqui um link com vocês no chat sobre o feedback canvas e no meu blog que eu estou compartilhando aqui também tem outras ferramentas como o quadro de decisão para equipes e algumas outras abordagens que a gente acaba usando na WebGo em relação a isso deixa eu colocar aqui no chat o endereço tá aí acho que é isso pessoal muito obrigado a todos que participaram e espero que da próxima vez a gente consiga trocar experiências de forma física próximas para que a gente possa aprender um com os outros e descobrir melhores formas de atuar nesse mundo cada vez mais complexo muito obrigado Fernando pelo convite mais uma vez e obrigado a sociedade brasileira de gestão do conhecimento pela oportunidade de estar mostrando uma forma diferente de fazer gestão do conhecimento do conhecimento do conhecimento do conhecimento O que é isso?